Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui para vocês um vídeo simples, fácil e rápido, ensinando a vocês a como conseguir um gato no Cyberpunk 2077. Sim, um gatinho. E para você conseguir esse gato é muito simples. Primeiro, vocês precisam estar vindo aqui no apartamento da V. Se você não sabe onde é, eu vou estar mostrando aí no mapa, porém não é algo difícil e é algo que todo mundo que está jogando no jogo já sabe onde fica. Chegando aqui no apartamento da V, saindo do apartamento V à esquerda, e cigarreto, você vai encontrar aqui dentro dessa lata de lixo um caco com o nome Alimenta o Gato. Pegue esse caco para conseguir iniciar essa quest. Assim que você pegar o caco, você precisa agora pegar a comida do gato. Para isso, vão no parque industrial. No caso, vocês podem pegar ali aquele teleporte rápido que está no apartamento da V, para o teleporte rápido nesse parque industrial, que é aquela instalação que você invade com o Takemura em uma das missões da campanha. Chegando aqui, assim que vocês entrarem na instalação, sigam reto olhando para a esquerda até vocês chegarem em uma escada. No final da escada, ali embaixo, vai ter uma porta, e a comida do gato vai se encontrar em cima da caixa e passando pela porta. Algo bem simples de ser feito. Assim que vocês pegarem a ração do gato, voltem para o apartamento da V e deixem a comida ali na tigela do lado da lata de lixo que vocês pegaram o caco. Bem simples, bem fácil. Agora, voltem ali para dentro do apartamento e sejam dormindo. Assim que vocês acordarem ali, volte para onde você coloca a comida do gato, que o gatinho vai estar ali comendo a ração. Apenas interaja com ele, e pronto, a V vai pegar ela e vai levar para o apartamento dela. Enfim, esse foi o vídeo. Se gostou do vídeo, eu peço a clicar em gostei. E se vocês não forem inscritos do canal, se inscrever para não perder os próximos vídeos. E tchau!